Estou trabalhando ali na frente Estou trabalhando ali na frente Nessa horta Limpando O carrinho já está cheio Veja só o que é a estratégia Para vender o seu produto Aqui atrás de mim Eu tenho uma rua Tem uma rua aqui movimentada Eu vou continuar trabalhando ali na frente Vou pegar esse carrinho Vou deixar lá na frente Na beirada da rua Já joguei meu produto na internet Já vendi Vocês vão ver Como que é que tem que ter jogo de cintura Para você vender seu produto Você plantou Colheu Agora tem que se virar para vender Agora Vou deixar esse carrinho ali na frente Vou voltar a trabalhar Vou deixar esse carrinho ali na frente Vou deixar meu carrinho lá naquela Lá naquele finalzinho ali Vocês vão ver que eu vou deixar o carrinho ali E vou voltar para a horta trabalhar Caso alguém se interessar Pelo meu produto Eu volto Eu volto Eu venho E vendo o meu produto E é assim que vem dando certo Olha lá Chega aí Oh Moleque Olha Quer ver Rapaz na hora certa Olha ali Ali é um cliente Joguei na internet E vendi Meu produto Chega aí Rapaz na hora que eu estou filmando Tu chega Vai levar o quiabo O que eu não dei O que eu dei O que eu dei Aí Acabei de vender O quilo e meio De quiabo Ah moleque Por isso que eu falo Para vocês Eu tenho que mostrar para vocês Que é fácil vender o produto O produto De horta É mal fácil Não é difícil vender produto de horta Mesmo assim Bem na hora que eu estava filmando Gente Agora Eu vou deixar O carrinho lá na frente E Está passando Só o carro Passando ali Quero vender mais Quero vender esse cacho de banana Aqui Quero vender esse cacho de banana Quem que não gosta de banana Eita Já deixei ele bem em cima Já para chamar a atenção Então aquele quiabo eu tinha jogado na internet eu tinha colocado na internet aí vendia aquele quiabo por internet agora o carrinho está lá na frente e eu vou continuar o meu trabalho aqui quer ver olha lá está vendo olha como passa a gente aqui só o carro que passa está vendo movimento agora vamos trabalhar deixa eu trabalhar um pouco chega a parar de enrolar rapaz do céu eu acho que está muito próximo tem que deixar assim ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu comprei muita muda de abóbora. Abóbora é a menina brasileira. Eu comprei muita muda de cabochá. Vai dar uma abóbora, viu? Olha isso. Caramba. Caramba. Olha que terra solta, olha. Olha. Está vendo, gente? Que terra maravilhosa. Olha. Nossa. Terra de qualidade. Terra é muito boa. E é isso aí. Quem gostou, deixa seu joinha aí. Se inscreve. E até a próxima.